Apesar de algumas nuvens persistirem no centro-sul do país, a possibilidade de fortes temporais diminui. Chove no sábado em boa parte do sudeste, centro-oeste e norte. A previsão é de tempo firme no nordeste e no sul. A mínima será de 19 graus em Porto Alegre e 24 em Cuiabá. Máxima de 29 graus em Curitiba, 32 em Vitória, 33 em Goiânia. Chove em Belo Horizonte e as temperaturas chegam a 28 graus. Em Salvador faz 30, Teresina 36. Rio Branco terá pancadas isoladas e os termômetros marcam 34 graus. O primeiro dia da primavera será de tempo firme na capital paulista, com os termômetros chegando aos 29 graus. No domingo, a máxima é de 31 e na segunda-feira chega aos 33. 3 3 3 4